Música Salve rapaziada, suave, eu sou Reverse e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, tem aqui com mais um não escolha a porta errada E bem, o objetivo é bem simples aqui, não escolha a porta errada Porque tá no nome né, é para não escolher a porta errada, literalmente E pra vocês rapaziada que não sabem como funciona esse minigame Basicamente a gente tem esse ejetor, tá ligado? A gente vai apertar aqui o botão, a gente vai ver uma cor Ah, vai vir uma cor, vai vir uma cor Daí a gente vai vir aqui ó, na porta que tem essa cor Abrir a porta e ver o que tem no baú, tá ligado? Daí a gente vai pegar esse modo que tem no baú A gente vai tirar um VP, sei lá, o Rap pegou a cor amarela Daí a gente vai pegar o modo da cor vermelha Eu vou pegar pelo menos o modo da cor vermelha e ele vai pegar a cor amarela Daí a gente vai tirar um VP pra ver quem ganha rapaziada, assim velho E o tema de hoje é de Nanatsu no Taizai, mano Sim, a nova Adams que lançou aqui de Nanatsu no Taizai Que tá bem de cabeça rapaziada, assim mano E eu tô bem curioso pra ver o que tem nas portas Então é isso rapaziada, bora pro vídeo E rapaziada, dá pra me ajudar nesse vídeo Eu chamei meu amigo Hype, e aí Hypeão, suave? E aí mano, cadê você? Mano, tá aqui velho Mano, você cansou de te perder né mano Você sempre perde pra mim aqui nesse esporte, né Beleza Hype, mano Vamos tirar aquele VPzinho, tá ligado? Daquele jeito, mano, pegar o seu esparo Vamos tirar aquele VPzinho, vai Porque hoje mano, eu sei que eu vou vencer Eu sei que eu vou vencer, então né Ixi, ué Ué Tá valendo? Óbvio que não Ah, mas se quiser, vai Vamos lá, vamos lá Vamos fazer esse negócio aqui Bora, bora Bora então, bora então Vai ser combado também Só te ar, vai Vai ser combado Ai, caraca Literalmente velho Não, você me deixou com menos 3 barras de vida Caraca, mano Mano, meu Deus O que eu não consigo perder Deixa eu te matar Porque está com um único lugar Cadê, deixa eu te matar aqui Cadê, pode matar Meu Deus do céu Oi, esse moleque Nossa Não podemos ver, rapaziada Já vimos que vai só perder hoje esse porta, né mano Ah, beleza Beleza, então Eu vou perder, beleza Então, vamos vir aqui Já que eu fui primeiro aqui, ó Daquele jeito E preto aqui, né mano Minha cor favorita aqui Daquele jeito, né velho Cadê, agora Na sua vez Botão vermelho Ah, é Aham Aham Você apertou o botão nada Não, você apertou não Agora eu vou ver Agora eu vou ver Ah, beleza Ó Aí, rosa Rosa Isso É, isso Aí, vamos ver aqui Ai, ai Não é raipão Ai, ai Não é raipão Já que você perdeu Pega aí seu modo Pega aí seu modo Já que você perdeu Aham Aham Ué Ah, mano Não acredito Tá bom Esse modo aqui não é muito forte não, velho Deixa eu ver Tá, não Ah, não É forte sim É forte sim É forte sim Eu tava com a coisa É forte sim Não aparece a força Então é muito forte Eu sei muito forte esse modo Mas é raipão Já tava parado, mano Sem espada, tá Tá, já tô Ó, mas deixa eu usar a espada aí, mano Meio injusto, né, velho Mano, eu tenho Eu tenho quatro barras de vida, velho Literalmente Eu tenho uma, velho Problema é Problema é Ah, vai Usa a espada Usa a espada, então Pode usar a espada comigo Fazer o que, né, mano Se tem uma e meia Baixa de vida, então Suave Mas é raipão Coloca aqui, mano Coloca aqui, velho Coloca aqui, mano Para a areninha, tá ligado A minha areninha, né, velho Coloca aqui, mano Para a gente conseguir esse VP Aí raipão Já tá preparado? Já, mano Já tô preparado, velho Ah, beleza Então vamos começar Esse VP de novo em três De novo não, né De novo pra você perder, na verdade Mas aqui, ó Vamos começar esse VP Em três Dois Um E começa, velho Começa, mano Daquele jeito Ah, tá Ah, meu Deus Não é a cada três minutos, não, tá Ah, mas que tem Mano, o que o moleque Tá fazendo na caverna, velho Aí, tá chegando Tá chegando Tá chegando Mano Aí Ai Mano Ah, mano Não acredito, velho Meu Deus, velho O cara decidiu Uma caverna, mano Meu, mano Tem até outro lugar Pra você correr Aí, pra você correr Correr pra uma caverna, mano Mano, você é bem besta, né, velho Poxa Você não me dá nada Na hora de dano Só pra deixar avisado Literalmente Só pra deixar avisado, né, mano Mas aí, ó Pega aí Já que eu venci, né, mano Eu vou aqui de novo, né, velho Apertar aqui o botão E, velho Vamos ver que cor que vai vir, mano Aqui Amarela, mano Amarela daquele jeito Laranja Laranja Eita, mano Tá Do lado Nossa, uma da outra de novo, velho Mas beleza E Bom, peguei o modo bom Eu peguei o modo bom Eu tô muito forte então agora Bom, peguei aqui o anticaído Ele é meio forte Só que, né É mais ou menos É mais ou menos, tá ligado Mais ou menos Mas aí, Rapo Já tá preparado? Já, mano Já tô preparado, velho Só se contar aí Beleza, então Vamos com o S.V.P. em 3 2 1 E começa Mano, começa Eu sei que eu vou vencer esse negócio aqui Eu sei que eu vou vencer Porque você não me dá quase nada de dano É, você não me dá nada de dano E você também não Você não dá nada de dano Quer espada? Bora Bora então, bora então Ué Eu acho que você vai ganhar Eu acho que você vai ganhar Porque tá me dando dano pra caramba agora Ah, beleza então Ah, beleza então Ah, beleza então Ah, beleza Ai, caraca Eu te dou dano ali Então tá sujado Cadê aqui? Toma Toma Caraca, o problema é te acertar, velho Você é bem rápido, mano Você é bem rápido, velho Caraca Eu tô com, mano Metade da minha vida Metade Caraca, uma barra só Nossa Menos de uma barra Ai, ai Boa Você não me deu nada de dano, moleque Caraca, mano Nossa, velho Você não me deu nada de dano É, GG, mano 2x0, hein Rapunzel Será que você perdeu de 4x0, velho? Não sei É humilhação demais, certo? Não, você vai, mano É certeza Você vai, sabe por quê? Por quê? Porque eu sou bom no PVP Eu sou melhor que você em tudo Então, aqui, ó Vem aqui e Ah, peguei verde Ah, beleza Já que você pegou verde Eu peguei verde Vermelho, minha cor Nice GG Vamos ver aqui, então E Boa Nice Demônio, mano Ah, vamos ver Eita Não, esse é de divindade, velho Não, eu tô com assalto e rei demônio Beleza Nunca vou entender isso Mas não é beleza Bom Rei assadas aqui, né, mano Daquele jeito, nossa Ele é bem forte, mano Ele é muito, muito Mas muito forte mesmo Nem apare... Ah, força assim Ah, tá Força assim esse negócio Mas beleza, hype A gente tá parado, mano Daquele jeito? Já, mano Só você contar Como começa a se ver, tem 3, 2, 1 E começa, mano Nossa, na moral Esse é muito maratonista, né, velho? Poxa Esse é muito maratonista, né? Meu Deus Sem espada, tá? Sem espada Mano, o cara Nossa, vê o cara Na moral, mano Meu Deus Ele quis, mano Na moral, velho Tá bom Beleza Já vou tomar pra baixo, certo? Eu não Eu não Eu nunca Ah, beleza, então Beleza, então Toma Ah, agora eu posso Vem ver com você Você não me dá nada de dano Você também não Ai Quer disparar de novo? Sim De jima, então, vai Nice Você não me dá nada de dano ainda, velho É, você também não me dá nada Tipo, zero, zero, zero mesmo Peraí, então Nem arranca ele Caraca, eu vou deixar ele ser mais interessante, então Ai, rap Tira aqui nossa resistência Mas em nosso regime também, então Vale ainda, mano Vale ainda, velho Daquele jeito Vamos na mão mesmo Vamos na mão mesmo Porque agora a gente tá sem resistência Literalmente, mano A gente tá sem resistência Se me dá muito dano Meu Deus do céu Você venceu Eu tirei muita vida Só pra você saber Tirou pra caramba Ah, beleza, então Tá 2x1 aí, então, né Daquele jeito, mano Então É, velho Parece que não vai ser tão humilhado assim Mas eu sei que eu vou vencer ainda, velho Porque agora é a última porta, mano A última porta Vai, velho Tem que ter uma coisa boa Pra que você vença Pode ir primeiro, mano Pode ir primeiro Aqui Branco, mano V.I Azul, velho A Luciana, mano Caraca V.I. Vamos ver que tem V.I. Ah, mano Muito bom Tá Tá, meu também é bom Uma bonzinha, até Eita Esse negócio Ah, mano Ferrou Nossa, velho Nossa, mano Tô muito ferrado, velho Nossa, mano Você tá com o modo muito foda, Raip Caraca, velho Caraca, Raip Nossa, mano Meu Deus, velho Tá, acho que você vai vencer Isso aí Mas, mano Não vou me dar por isso Então Tá preparado, velho Daquele jeito? Aham Beleza, então Vamos começar 3, 2, 1 E começa, mano Cadê você Cadê você, mano Legal, como é que você não quebrou o bagulho Não, tô tentando Que você vem aqui Nossa, você nem me dá dano Isso também Ah, não Meu Deus Você me dá 5, velho Meu Deus É, acho que você vai empatar Você vai conseguir empatar isso aqui, velho Caraca, você vai conseguir empatar isso aqui, velho Empatar não Vou conseguir ganhar, né Isso aqui dizer Aham Isso aqui Aqui, toma Acho que tô dando Ou não Não Meu Deus Zero Pode usar a espada pra te matar logo Aí, né Meu Deus Meu moleque, tá muito Ah, não dá Isso é louco, mano Mas aí, rap Já que você consegue empatar aqui, né Coloca, ó Coloca um modo seu no injetor Pode ser qualquer um Pode ser qualquer um Um modo seu no injetor, mano Porque agora a gente vai desempatar isso aqui, tá ligado Tá suave Já que você venceu Pode ir primeiro, mano Pode ir primeiro daquele jeito, né, velho Já que você venceu aí, né, velho Ih Ah Já é o mesmo Ah, beleza Então, GG, mano Aqui, então, ó Ai, ai, mano Agora sim, velho Agora sim, mano Agora sim Então, Hype, você tá parado, velho Daquele jeito, velho Já, mano Se você vir pra cima de mim, mano Beleza, então Por mim, eu já começo a ser batendo já Pra fazer o negócio do certo Ah, beleza Então, beleza Então Vamos começar a ser SPP Em 3, 2, 1 Ah, já que você falou que vai me bater Então, ó Nice, mano Tava aqui Nice, mano Você não me dá nada de dano Você também não Você também tá bugado Aí, Hype, já me matei aqui, mano Cadê você, velho Cadê você, mano Aí, nós Tô aqui, mano Tô aqui, mano Tô sem o modo Suave, velho Tá valendo? Mano, pera aí, pera aí Eu vou colocar aquele negócio só de novo, né, velho Pra gente tomar dano Porque, mano A gente tá muito forte ali, realmente Ai, Hype Tirei aqui a resistência, mano Pra aqui, né, velho Tava muito OP Mas aí, mano Já tá preparado de novo, velho Aham O cara tá rindo na porta, velho Só pra eu lidar Beleza, então Vamos começar a ser SPP Em 3, 2, 1 E começa Agora eu tenho que ser muito esperto, velho Cadê? Não Ai, ai, né, Hype Ai, ai, né Obrigado, velho Não acredito É, tá bugado Certeza Mano, acho que o modo é muito OP, velho Tipo É muito mais forte que esse modo aí É a evolução do anjo caído, tá ligado É muito OP esse modo É frente de estar ouça, velho Não tem como, mano A força nem aparece, literalmente Mas aí, Hype É, mano Ganhei aqui, mano Foi um bom pvp 3 a 2, se eu não me engano Não, calma aí 3 a 2, velho Eu quero fazer um teste Só pra ver se tava bugado mesmo, velho Que é Que não é possível, cara Você leva dano? Eu levo Só que minha regen É, regenera muito rápida Nossa Caraca Minha regenera muito rápida Agora que eu fiquei com Mano, dois tapas Você me mata, velho Realmente Só que minha regen, né É muito alta, velho Não dá, mano É muito alta minha regen Mas valeu aí, Hype E é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Deixar muito like Se você gostou Passem no canal do Hype Que recomenda de mais pra vocês E é isso, rapaziada Beijo, um abraço E fui Tchau 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 Tchau